Fala, seu Chico. Boa noite. Boa tarde. Aqui de Sumaré, São Paulo. Boa. Um amigo meu do trabalho comprou uma Z800, né? Uma Kawasaki Z800. Faz um ano já, né? Ele tinha uma CB500X. E pegou, deu a diferença à vista. Uma moto maravilhosa, cara. Só que eu tenho amigos que tem quatro cilindros, né? E ele nunca teve uma quatro cilindros, né? E aí eu falei, cara, é legal, puta, uma moto maravilhosa, né? Mas essa moto costuma gastar muito pneu, né? E o pneu, o jogo de pneu de uma moto dessa, um pneu bom pra você rodar com segurança. Cara, né? Aí ele teve que trocar o pneu com 4.500 km. Pegou um par de rotos, roçou dois. Gastou dois mil reais no pneu. Aí teve que fazer a relação da moto também. Isso depois de um tempo. A moto não quebra, a moto é muito boa, assim. Nossa, é uma maravilhosa moto. E aí ele gastou isso, gastou com relação em pneu, gastou 3 mil reais, assim, de cara, né? E aí a gente conversando, antes de assistir a sua live, eu falei, cara, o que você acha? Porque eu já fiz isso, né? Eu já tive moto, duas motos. Uma moto pra rodar no dia a dia e uma moto pra se divertir, né? Pro final de semana, pra passear. Enfim. Aí eu sugeri pra ele uma CG150, 2005. Os primeiros anos da CG150, que você acha aí, por 4, 5 mil reais, né? Antes de assistir suas lives, né? Aí eu comecei a mudar de ideia. Agora ele achou a moto. E aí mandou pra mim o link. Aí eu mudei de ideia, assim, baseado no que eu assisto aí, de você falando, Caio. Sim, o ideal é você poder levar seu mecânico de confiança, enfim. Mas aí o melhor é não pegar. Ah, mas aí se ele pegar uma moto zero, até ele recuperar esse custo, essa economia que ele vai ter rodando com a moto zero, mas com o gasto de ter comprado, de aquisição, né? Demora, cara, uns 3, 4 anos. Aí tem que ver se não vale a pena, né? Será que valeria a pena ele fazer isso? Ou continuar a moto com a moto indo trabalhar de boa, rodando aí 250 km por semana. Mas é uma moto premium, né? De alta cilindrada. Então, enfim, o que você faria nessa situação? Tem mais. Bom, detalhe, dia 20, estarei aí em Salvador. Se for um dia no Guimarães, no Líder, puder ir lá tirar uma foto, vai ser legal, vai ser um prazer pra mim. Legal, me manda mensagem, Gilhade. Se não der também, sem problema. Vou estar em viagem com a família, descansando. Vai ser. Bahia já foi algumas vezes. Abraço. Gilhade, um beijo. Dia 19, aniversário da minha filha, né? Então, eu devo comemorar ou no dia 19 ou no dia 18. Dia 20 tá de boa. Então, você fala comigo aí que a gente combina aí pra gente se encontrar numa dessas lojas, tá? Vai ser um prazer também. E é o seguinte. Você mesmo falou, quer dizer que o cara vai demorar três anos pra compensar o gasto dessa moto. Mas não faz sentido. Você vai comprar a moto pra trocar de ano em ano, de dois em dois anos? Você compra uma moto pra trocar de cinco em cinco, dez em dez anos. Se a moto, por exemplo, eu sei que tá difícil comprar a moto. Se cada brasileiro pensasse em comprar uma moto pra rodar no mínimo cinco anos, a moto se paga. Você comprando a moto zero, de baixa cilindrada e moto popular, a exemplo, NK 150, DK 160, Factor, Phaser, IFZ15, Crosser 150. Todas essas motos, Chopper Road, DK 150, todas essas motos, elas se pagam com cinco anos. Elas se pagam. Então, se cada brasileiro parar pra pensar assim, essas motos, elas realmente, até mesmo as Rondas 160, que elas são ruins de durabilidade, mas são excelentes em todo o resto, tá? O motor 160 é uma porcaria na durabilidade, mas no resto é melhor do que todas as outras. A moto em si. Não tô nem falando do motor, mas o motor, ele é mais econômico, ele tem mais potência, mais torque. Ele perde pra outros motores, mas quando você vê o conjunto da moto da Honda, é superior. O conjunto. Mas na durabilidade é o pior. E o problema maior é que eles cobram caro por isso. Esse é o ponto que eu não defendo a ACG. Porque, gente, se a Honda, ela mudar esse motor e ela trouxer um motor confiável, eu vou dizer, gente, a moto é boa, pode comprar, é um absurdo o preço, mas vale a pena. Que é o que eu falo da CB500X. Eu não falo isso da CB500X. E o que eu digo da CB500X? É a moto coringa do Brasil. Eu concordo com o preço de 50 mil? Não. Mas eu deixo de indicar? Não. Então, o meu problema com a Honda e esse motor 160 é a falta de durabilidade. E isso pesa pro brasileiro. Pro brasileiro que não tem grana. De saber que quando chegar a 60 mil, dá pau no motor. Quando chegar em 30 mil, dá pau na embreagem. É um custo adicional que outras motos que eu citei não dão. Então, se cada brasileiro parar pra pensar e pegar uma moto zero, ou semi-nova, ou usada, mas com pouca quilometragem, até 5 anos de uso. Pouca quilometragem, leia-se, quilometragem adequada de acordo com o ano. Qual seria isso, tio? Tio Chico, como é que é esse cálculo? No Brasil, em média, o brasileiro roda 10 mil quilômetros ano. Então, se você vai comprar uma moto 2020 e vai comprá-la, tem 4 anos de uso, ou 3 anos de uso, até 30 mil quilômetros ela tá bem rodada. Tá legal. Tá show. Agora, se você vai comprar uma moto 2020 com 100 mil quilômetros, não vá, que é barril. É muito rodada. Você não sabe quais foram as manutenções feitas. Por isso que eu pouco indico motos acima de 5 anos. 5 anos. Porque a moto, ela já vai ter colapso. As peças vão começar a colapsar. Você não sabe se o dono fez a manutenção, a não ser que você tenha referência. Conheça o dono, a dona. Então, tem muitas nuances. Mas eu, como eu falo pra muita gente, eu coloco algumas regras. Motos até 5 anos de uso. Moto velha, eu não recomendo. Moto com a quilometragem adequada, que seria isso, 10 mil quilômetros por ano. Então, comprando uma moto nesse perfil, ou uma moto zero, faz sentido, Gilead. Faz muito sentido. Vale muito mais a pena do que você gastar muito em pneu. Essa moto, são mais de 2 mil reais de pneu. 2 mil. Pra você comprar um bom pneu. Não adianta comprar pneu vagabundo, porque o sapato da moto é que salva a sua vida. Então, uma moto dessa tem alto consumo de pneu. Uma moto dessa, você tem que fazer manutenção. Se você roda todo dia, você vai ter que trocar óleo, você vai ter que botar uma gasolina boa. Não pode botar gasolina vagabunda na moto dessa. Então, faz toda a diferença de quando você usa uma moto pro dia a dia, mais barata, mais econômica. Que você vai rodar com um pneu, que não vai ter esse consumo tão grande assim. Que você vai poder botar uma gasolina comum, mais ou menos. Que ela vai aguentar. Que você vai ter uma troca de óleo mais barata, porque tem menos óleo. Então, faz toda a diferença em 5 anos. Por isso que vale a pena cada um colocar na pontinha do lápis. Que vai entender. E a galera que tem big bike, moto grande. Se puder ter uma moto mais barata. Tipo as motos da Shinerai. Motos da Hauju. Motos da Yamaha. Motos mais baratas. Pra poder rodar na cidade. Fazer aquele bate e volta pro trabalho. Façam isso, uso urbano, estritamente urbano. Vocês vão ver como vocês, no ano, vão economizar muito. Além de preservar a moto maior de vocês. Que é aquela moto do rolê, da diversão. Então, vale a pena sim. Comprar uma moto menor. Ela se paga em 3, 5 anos. E você vai ter aí uma preservação da sua moto maior. Claro que isso não é pra todos. Algumas pessoas não tem condição pra isso. Aí vão ter que fazer escolhas. Pegar uma moto que esteja no meio termo. Por exemplo, uma 300. Uma moto de até 25 cavalos. Monocilíndrica. Faz sentido pra muitas pessoas.